Eu vou guardar cada foto de nós dois Pra te levar pra onde eu for Eu vou desenhar cada linha em sua mão Pra te lembrar E eu sei que vão ser mais que o sol Como fogo em sua pele Seja lá onde for O nosso amor vai cercando o sol Derretendo toda a neve Dia e noite, varão Eu e você Vou desenhar cada linha em sua mão Pra te lembrar Mas quem o salvou como fogo em sua pele Seja lá onde for O nosso amor vai ser como o sol Começar Começar So